Bom dia! Bom dia! E aí, vamos sair? Vamos! Estamos se enrolando aqui, que está meio friozinho, mas já está esquentando, né? Então, a gente meio que está preparado para uma região quente, né? Mas a gente sabia que o começo ia ser frio. E realmente, bastante frio. Uma das coisas que a gente tinha como técnica, se tivesse muito, muito frio, é justamente, ó, esse saco aqui, você põe o saco de dormir aqui dentro. Você fecha aqui com o cinto, ele fica tudo aqui, ó. Como se fosse uma blusa de pluma, que nem, né? Nosso saco de dormir é de pluma. E o nosso saco de dormir é pequeno. Então, essa noite, eu estava meio tenso ainda. Eu não sabia se eu ia esquentar, se ia fazer frio demais. Pelo que a gente viu, eu mais ou menos, dentro da barraca, foi uns 12, por aí. E eu dormi bem, até comecei a tirar a blusa. Você também tirou as blusas, né, Rafa? Tirei. O meu saco de dormir, ele é mais forte, né? É, ele é melhor. Os dois são perto de zero, mas o da Rafa tem melhor qualidade. Ele é sarcófago, assim, né? O meu é meio que um cobertorzinho fechado. Agora, esse lugar saiu muito bonito, muito gostoso, tranquilo de tudo. Tem uma rodovia aqui, está meio longe. Você ouve lá do fundo, mas não tinha um vento na barraca. Você ouvia o mar, que está um pouco longe. E, de vez em quando, se ouve o vento nessas folhinhas dessa árvore. Está bem gostoso, cara. Vamos começar. Agora sim, pedalando em direção à cidade, voltando pelo mesmo caminho aqui da Bahia, né? E hoje a gente deve pedalar uns 60 quilômetros, mais ou menos. A gente vai passar numa cidade maior para comprar comida para o dia, né? E vamos ver onde que a gente consegue acampar hoje. O cicloturismo tem uma linha engraçada. Para onde você for, o vento vai estar contra. Não interessa, pode ser até o mesmo caminho. A gente veio ontem com o vento contra. E agora vamos subir isso aqui com o vento contra de novo. De uma hora para outra, a gente entrou nessa região aqui. Acabou de sair do mar, cara. E parece que está no alto plano. Olha que lindo. Tudo verdinho ainda. Só acerrar isso. Mas isso é meio quente. Acho que ele é berinjela. Isso. Ou mais? Salame, aquela bingo. Acho que o ovo é a melhor coisa que tem nesse negócio. Não é coisa que é totalmente saudável. O resto... Como é essa peça? Mileu e dublo. Mileu e dublo. Mileu e dublo. Mileu e dublo. O teu mileu e dublo, o que tem? Vem com... Ah, olha. Vamos, vamos. O meu é para ser... Ela falou salame, mas parece uma mortadela, né? E queijo. Aí tem a harissa, que é um molho picante. E um outro molho verde aqui, que eu acho que é picante também. Eu achei muito bom. Agora vendo os ingredientes, eu só trocaria o salame pelo ovo só por ser mais saudável. Não está ruim, entendeu? Mas o salame é de algum tipo de mortadela. É bem industrializado, assim. Certo. Acho que o ovo seria melhor nesse sentido. Mais natural, só isso? É, mais natural. Mas está gostoso. Está gostoso e o preço é muito caro. Eu acho que vai dar uns dois dinars, dois ou três dinars. É o que ela foi falando, né? Aham. Mas vai dar os dois lanchos, vai dar com certeza menos de dez reais. E vê se pode. Ela me deu esse pãozinho que ela falou que é o chapate, que é com fermento, para a gente experimentar. E é bom demais. Está quentinho, ela acabou de assar. Que gracinha é. Hummm. Bom? Não vai ter jeito de ficar sem trigo aqui nessa terra, não. A gente entrou na P11, que é uma rodovia já vermelha, assim, principal. Mas está bem tranquilo, ó. Não tem acostamento, mas tem pista dupla. Tem até um canteiro no meio. E o visual, muito legal. Acabamos de passar em Mater. É uma cidade grandinha até. Já fizemos a compra para a nossa janta, café da manhã de amanhã. Pegamos água. Agora a gente pretende parar lá mais uns quarenta minutos. E achar um lugar para acampar. Que a gente vai parar mais ou menos na metade do caminho até a próxima cidade. A gente vai dar tudo certo. Vamos ver o que a gente consegue hoje para a gente dormir. Eu falo francês e falo inglês. Uau! Eu falei que estava cansado. Eu falei que era do Brasil. Eu falei que estava cansado. Perguntei se podia acampar ali. Ele falou que sim. E falou umas palavras em francês e falou. Afinal, é o que falou. Que bonitinho. Vamos ficar aí então hoje com essa vista maravilhosa. Deu até para ver o lago lá. Oi, é só? Vamos lá. Justo. A gente pedalou forte hoje. Deu uns cinquenta e cinco quilômetros. E já estava quase na hora de parar. A gente achou um lugar mais ou menos bom assim. Mas decidiu continuar. E foi ficando. Puts. Será que vamos achar? Estamos cansados. Aí achamos aquele pastor pedindo para ele. E olha o lugar que a gente conseguiu para ficar hoje. Show de bola com vista de tudo aqui. E um lugar bem gostosinho para pôr a barraca. Você que está com a gente aqui nessa história dessa viagem. Não esquece de deixar a sua curtida. De se inscrever no canal. Para ficar com a gente nos próximos dias dessa viagem. E muito obrigado a todos os apoiadores e membros do canal. Porque é graças a vocês. Que esse vídeo chega de forma gratuita para todo mundo. E aí Que esse vídeo chega de forma gratuita para todos os apoiadores e membros do canal.